Morreu por mim, naquela cruz, Jesus, Jesus. Ardo, pesado, carregou, por amor se humilhou. Me deu a vida, por mim se entregou, Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo Teu amor, Tua graça me salvou. Tua graça me salvou. Morreu por mim, naquela cruz, Jesus, Jesus. A dor, pesado, carregou, por amor se humilhou. Me deu a vida, por mim se entregou, Tua graça me salvou. Eu sou livre e grato pelo Teu amor, Tua graça me salvou. Me abraça me salvou. Oh, 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 oh Aleluia 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 Uh, Deus é lindo! Glória a Deus! Venha um querido, venha um pra cá Deus é muito maravilhoso, tudo de bom Esse nosso pai, pastor Estevam, Luciana Ministério 1, São Ágape com a gente Tua graça me salvou do CD Amo estar em Tua presença Amém Grande bênção, né? Essa canção é uma canção maravilhosa E ela tem feito parte da minha vida nesse tempo de crise, né? Porque agora é dia 24 de janeiro A gente completa seis meses sem a mamãe Mas como a gente estava falando Deus, Deus Ele já começou a falar com a gente Antes do programa começar E a mamãe voltou pra casa A senhora chamou em janeiro E ela chegou a ouvir essa canção Porque ela me ajudava com o meu bebê E ela foi gerada quando o David tinha três meses E eu embalava ele de madrugada E surgiu essa canção E eu consegui mostrar essa canção pra ela Consegui ouvir essa canção E muitas pessoas falaram pra mim Olha, você tá vivendo uma crise Que você nunca experimentou na sua vida É tempo de parar Vai viajar Esquece essa coisa de ministrar Vai descansar E eu percebi que estar na minha cama Ou na cama de um hotel descansando Chorando sozinha Ia ser muito mais difícil pra mim Eu tomei uma decisão Uma semana depois o CD de novo chegou Que já tava sendo fabricado Uma semana depois do sepultamento dela O CD chegaram E nós resolvemos Decidimos Continuar caminhando E eu entendi isso Porque no velório da minha mãe O meu tio passou mal também E faleceu Então no dia seguinte Nós tínhamos dois sepultamentos pra fazer E uma hora depois do sepultamento da minha mãe Eu já tinha ido embora do cemitério Estevam falou Luciana, vamos voltar Porque afinal de contas Sua tia tá lá Perdeu a irmã Perdeu o marido Vamos lá dar um abraço nela E nós retornamos E quando nós retornamos A minha tia não estava presente Porque tinha passado mal Ela tava hospitalizada Também havia infartado Não ia participar do sepultamento do esposo Não participou do da irmã E eu falei com a minha prima Eu vou ficar aqui só um pouquinho Porque a crise tá muito intensa E ela falou Luciana, eu preciso de você Porque a pastora que vinha fazer o cerimonial Do sepultamento não vem E aí eu entendi que Deus tava falando comigo Não é pra parar É pra continuar E a melhor coisa A melhor decisão que a gente podia ter tomado Foi continuar caminhando em meio a essa crise Eu às vezes olho pras pessoas que estão à nossa volta Sentindo a mesma dor que nós sentimos E eu realmente me sinto fortalecida em Deus É uma coisa tão estranha da gente dizer E as pessoas olham pra mim e falam Você tá bem? Eu não tô bem Eu choro todos os dias Tem dias que a crise quer me deixar na cama Eu não tenho nem vontade de sair da cama Mas eu preciso levantar Porque eu construí esse pensamento em Deus De que quanto mais cedo eu reagir Eu acho que a nossa mente Ela gosta dessa autocomiseração Da gente ficar se lamentando, chorando Mas eu ouvi isso ontem Quando Josué perde Moisés Fica um mês chorando Passou o mês e Deus fala Agora chega Moisés tá morto Agora é hora de se levantar E liderar o meu povo Então o Senhor tem feito isso com a gente E esse CD marcou esse tempo de crise Então essa canção é muito especial Porque a mamãe não tá mais aqui Mas a graça continua aqui Amém A graça tá caminhando com a gente A gente continua caminhando debaixo da graça de Deus Agora ela está realmente vivendo? Eu falo, ela é merecedora dessa glória Porque nessa vida não tem casa nova Não tem filho casando Não tem neto nascendo Que se compare ao que ela já recebeu É verdade E pra nós que estamos em Cristo Jesus A morte é vida É verdade Porque ela é Não existe morte, né? Nós somos eternos Eu digo a morte no sentido Essa separação daqui, né? É, que tá intitulado Que tem essa nomenclatura Mas pra nós é a absurda vida, né? A vida eterna, a vida plena Do nosso Pai É verdade Bom, essa é assim A preliminar dessa história de hoje Dessa pauta de hoje Sobre a família que exerce a fé em meio à crise Agora você fica com o quadro curta na tela Que a gente retorna Dando continuidade a esse mover do Senhor aqui Amém Todo dia um homem visita uma senhora Com sérios problemas de saúde Que prejudicaram irreversivelmente sua memória Em cada uma dessas visitas Ele lê para ela um capítulo De uma linda história de amor Que começa assim Noah era um jovem operário Numa pequena cidade Ellie era uma garota rica e culta da capital Eles se conheceram no parque de diversões E apaixonados Viveram o mais intenso verão de suas vidas Porém, por imposição da família de Ellie O jovem casal teve que se separar Sete anos mais tarde Ellie reencontra Noah E tudo vem à tona outra vez Curta na tela O diário de uma paixão No programa de hoje No tema família Estamos ao vivo Nesse horário de 3h30 Hora de Brasília Você pode ligar inclusive Participando do nosso programa 2112-6222 E se estiver assistindo na reapresentação Muito, muito obrigada pela companhia Com a gente Bete Moitinho Luciana Ribeiro Pastor Estevam Bom, Bete Luciana trouxe aqui Antes do quadro Aquela Toda É interessante, né? Um cenário Que é Muito complicado Eu diria até Que é um cenário muito propício A Muitas coisas Sim Se desdobrar Em termos de Tragédias E outras tragédias É como um divisor de água Nas nossas vidas A maneira como você vai enfrentar aquela crise Ela vai determinar a sua vida Dali pra frente Isso Isso eu tenho vivido Experimentado Todos os dias Na minha vida É Nós estamos Quase concluindo Psicanálise Estamos estudando Psicanálise E Antes da perda da minha mãe Dessa tragédia Assim As pessoas falam Tragédia, né? Mas eu tenho procurado Entender E condicionar Minha mente em Deus De que não foi uma tragédia A gente que fica Vive o luto Mas não é saudade eterna Aquilo que veio escrito na coroa de flor Está errado Não é saudade eterna Um dia a gente vai matar essa saudade Pelo menos eu tenho essa convicção Então A gente não pode ficar alimentando essas coisas E antes da morte da mamãe O meu professor de psicanálise Eu já vinha fazendo análise Conversando com ele Ele já estava atuando como meu terapeuta E depois que a mamãe se foi Ele encontrou comigo Ele foi me visitar E ele olhou pra mim Eu falei Sabe tudo aquilo que eu reclamava com você De que era crise Que estava difícil Esquece Aquilo tudo não era nada Diante do que eu estou vivendo agora Agora estou em crise de verdade Então eu estava falando com ela Quando Salomão escreve Que é melhor estar numa casa Que tem luto Do que numa que tem festa Porque essa crise mais profunda Que a gente tem medo de passar Acho que é o enfrentamento Do nosso maior medo Perder alguém que a gente chama Ou a nossa própria vida Quando uma enfermidade vem Quando a gente enfrenta essa crise A gente percebe que todas as outras coisas São tão fáceis de serem lidadas Então o luto Essa perda Essa crise Ela é uma oportunidade Da gente se aperfeiçoar A gente precisa entender assim E eu acho engraçado Que sabe Bete Que o pastor Estevam Luciana Querida amiga de casa Que as vezes Bete A gente Quer esconder Essa crise Em algum lugar A gente não quer Não entende Que é uma grande oportunidade De viver Uma coisa chamada Experiência É um momento de desafio É um momento de desafio Onde a crise Ela está apontando Para que Eu estou no meu limite Não tem nada Que eu possa fazer Não tem nada Que eu possa agir No natural Como a gente estava Até falando aqui antes Não é um médico Não é um remédio Não é uma pessoa Que vai te ajudar É somente Jesus Cristo Não tem o controle É somente Jesus Cristo Então a crise Ela é permitida por Deus Para nos tirar da acomodação E avançarmos Eu vejo que todas as crises Que eu passei na minha vida Me levaram aqui A uma maturidade espiritual A um crescimento espiritual A conhecer cada dia Mais ao Senhor E isso eu estou tentando Passar para as pessoas Da minha família Porque hoje Nós estamos vivendo Uma crise Muito grande Com uma concunhada Minha com leucemia E assim No grego mesmo Diz Que o significado De crise É a ruptura Então Quando a gente Se vê na iminência Da morte Você tem medo Dessa ruptura Aquilo te causa Uma dor muito grande Porque você sabe Que você vai Se separar Daquela pessoa Em algum momento Que pode ser agora Como pode não ser Só Deus é que sabe Mas de início A gente tem esse medo A gente é humano Como você estava falando A gente tem as nossas limitações Então esse medo Bate com muita força Mas foi um gancho Para a gente Aprender A confiar em Deus Hoje eu vejo Essa minha concunhada Que é como se fosse Uma irmã Que viajávamos juntas Saímos juntas Muito parceira Muito amiga Nos batizamos juntas Há 30 anos atrás Sabe Então É alguém muito especial Para mim E a gente está ali Lado a lado A gente tentando Se ajudar mutuamente E os filhos Porque os filhos dela Também precisam de ajuda O marido precisa de ajuda Nós somos uma família Então É o momento Da família Se unir em Deus E falar assim A última palavra É do Senhor A gente não tem que ter medo De nada Porque se eu olhar Para a situação dela Tanto É Um procedimento Como o outro Que ela tem duas opções Todos os dois Não dá garantia De nada Nenhum dos dois Dá garantia De nada E é isso Que a gente olha Para a vida Qual a garantia Que nós temos De nada Dependemos de Deus Exclusivamente Exclusivamente A garantia A garantia que temos É A garantia que temos é Se chama Jesus 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 E uma coisa que nos traz O alívio em meio a toda essa dor É a certeza de que ele tem compromisso Com a sua palavra E o que ele diz Ele levou sobre si As nossas dores A gente via Que as multidões Que a maioria Sabe Um percentual muito grande Dos que seguiam a Jesus As multidões Eram pessoas Marginalizadas Socialmente Eram leprosos Prostitutos Viúvas Órfãos Por que? Porque na palavra dele Eles encontravam Alívio Alívio Para o coração Cansado Cansado De tanto sofrimento E é isso que a gente tem que buscar No meio de todas as turbulências Que vêm na nossa vida As crises vão continuar existindo? Vão Vão O próprio Senhor Jesus disse Não é, pastor Estrela? Em João No mundo Vocês terão aflições É verdade Aí eu acho interessante Que o desdobramento No original Dessa palavra É assim Mas eu privei O inferno De destruir Vocês Aleluia Aleluia Essa é Porque a palavra No que a gente lê No nosso português É assim No mundo teria as aflições Mas tem de bom ânimo O original Traz um Um outro Um outro olhar Um teor mais profundo E é exatamente Esse poder de Deus De privar o mundo De nos destruir espiritualmente Aleluia É nessa Força que a gente tem que andar Glória Eu acho que o gancho da Luciana E nesses momentos difíceis Que nós passamos Tem a questão Ainda das pessoas Estarem Nos observando Para ver Como é que vai ser Conduzida a situação Até porque elas Acham uma espécie De norte Assim Opa Fulano está de pé Vendo a nossa família Mesmo Fulano conseguiu Ela está seguindo A vida dela Então Aquela pessoa Pega você como exemplo E vai ali Mesmo se arrastando Ela vai junto contigo Assim que Luciana perdeu A mãe dela Eu lembrei de uma cantora Muito conhecida E eu trabalhei com ela Lá no começo E a mãe dela Sempre estava junto Nos ensaios Participava muito Da vida dela Ela era novinha E a mãe dela Foi fazer uma cirurgia Na cabeça E faleceu E ela continuou Seguiu o ministério dela E o ministério dela Explodiu No Brasil todo O ministério dela E eu falei Luciana Nossa amiga Ela continua de pé Ela teve essa situação Mas ela continua de pé Então as pessoas Elas observam Tanto de dentro da família Como de fora Como que vai lidar Olha só Como eles Continuam Eu pensei Que eles iam parar Mas eles Continuam Então isso também Serve de ânimo De exemplo Para outras pessoas E Pascoal O lindo é que Você continua De um outro jeito É Você não continua Do jeito que estava antes Assim Você tinha medo De passar por isso Porque você não sabia Como você Como se vê a sua vida Você descobre Que você está conseguindo Viver Está conseguindo Ressignificar a sua vida Né E eu lembro Que nos primeiros dias Eu falei Ah Estou de novo Ah Não quero ouvir Deus falar Estou de mal Você fez isso Meu Estou de mal Não quero não Mas eu senti Uma angústia Tão grande No meu coração E eu voltei rapidinho Não durou 24 horas Falei Ah Jesus Me perdoa Como que alguém Sentindo muita dor Vai recusar o remédio Que traz alívio Para aquela dor É muita loucura Então Me perdoa Porque Eu sei que Eu preciso Eu tenho que entender Eu comecei a ressignificar E algumas pessoas Por que que Deus fez isso Por que que levou ela Logo agora Meu filho com um ano e meio Minha irmã grávida de seis meses E a outra com Nem com quatro dias de nascida Né Por que agora Por que que não esperou mais um pouquinho Mas eu falei Mas se esperasse mais um pouquinho acontecer A gente ia falar Por que não ficou mais um pouquinho E se esse pouquinho fosse prolongado A gente nunca vai estar preparado Né Sempre vai ser Nós vivemos na dependência de Deus Mas quando chega Nesse momento Né Aí que nós aprendemos mesmo O que é viver Na dependência Depender dele Depender De Deus Né E a crise Ela serve justamente pra isso Né Pra nos aproximar dele Pra Unificar O nosso discurso A nossa prática de vida Sim Haver coerência Sim Tem que haver coerência E nessa coerência A gente parece que a gente ganha uma patente Um respaldo Exatamente Me lembra Sabe quando você fala isso Lu Me lembra o que Paulo fala Quando escreve A carta aos corintios Quando ele diz assim Essa tribulação Ela é leve Momentânea Mas vai proporcionar Um peso de glória Essa patente Porque desvendado um potencial Que tem dentro de nós Né Eu vejo assim Nessa situação Da minha concunhada Teve momentos Que nós formamos Um grupo de oração No whatsapp Né Da família E a A minha sobrinha Passou uma mensagem assim Muito tarde Falando assim Olha ela está com 41 de febre Ela não pode ter uma infecção A imunidade é baixa demais É muito risco pra ela Eu falei Eu vou ligar pra lá Agora manda botar no Viva Voz Aquilo Eu fui tomada de uma autoridade Então a gente desconhece Eu falei Essa autoridade está sobre mim Jesus me deu Lá em Adão Então eu vou usar essa autoridade E eu falei assim Eu tomo autoridade Sobre essa infecção Agora Essa febre vai ceder E não vai voltar mais E foi o que aconteceu Então olha só Como é que a gente descobre Coisas em meio a crise Sensacionais Que a gente pode estar passando hoje Pra quem está ouvindo E falando assim Você também pode A mesma autoridade você tem Diante de todas as coisas Então é que tem ainda E sabe Eu Vendo a palavra do pai Quando ali no livro de Hebreus No capítulo 4 Logo nos primeiros versículos O autor do livro diz assim Olha Não façam como aqueles que Ouviram a palavra E ele está falando do povo de Israel Mas que não receberam essa palavra Com fé Acredita que Essa palavra do pai É direção pra sua vida Deus não vai deixar você Naufragar nessa hora Recebe essa palavra Com fé Não deixa ela entrar no ouvido E sair pelo outro não Respalda Essa palavra Com fé E traz No teu entendimento agora Seguinte Aquele que começou A boa obra Na minha vida Ele vai deixar Sem Sem concluir Essa boa obra Paulo quando diz isso No capítulo 1 De Filipenses Ele diz assim Eu estou convencido Olha a convicção dele De que aquele que começou A boa obra Ele vai terminar No capítulo 66 De Isaías A gente lê ali No versículo 9 A pergunta de Deus Por acaso Eu faço com que uma mulher Fique grávida E não permito Que ela dê a luz O que isso quer dizer? Será que Deus Começa as coisas Na nossa vida E deixa tudo pela metade? Ah não Vou ter um projeto Que eu vou abandonar Vou partir pra outro Negativo Na verdade A nossa maneira De lidar com a crise É a única possibilidade Desse projeto Dar errado Porque nós é que abortamos O projeto de Deus Na nossa vida Ele permanece o mesmo Fiel Ele continua firme Sentado sobre o trono dele As bases do trono Juízo Justiça e juízo Ele não muda Mas a gente que fica Igual a onda do mar E questionando Porque não está recebendo aquilo E as vezes Quando a crise Vai se ampliando Vai tornando proporções maiores A nossa tendência É ir diminuindo A nossa luta Diminuindo a intensidade Das nossas orações Aquilo vai desencorajando a gente Parece que a gente quer orar E quer ver a coisa mudando Instantamente As vezes acontece Mas as vezes Quando não acontece A gente precisa saber Que não acontece Por um propósito de Deus Eu vivi isso Quando eu esperava Pelo Davi Eu lutava pelo Davi Lutei pelo Davi Durante 17 anos Desde os meus 15 anos Foram 53 cistos nos ovários Passei por várias cirurgias Agora está tudo resolvido Não, tira mais um pedaço Tira o ovário direito Não, agora está certo Não, tira mais um pedacinho do esquerdo E mais um pedacinho Mais um pedacinho 30% do ovário esquerdo Agora está tudo certo Não está certo Agora fertilização in vitro A ciência vai poder ajudar vocês Vocês já estão orando há muito tempo Já estão orando há 7 anos Clamando há 7 anos Não aconteceu nada Procura medicina Faz a fertilização Que a ciência vai ajudar vocês Procuramos Fizemos os exames 16 de fevereiro de 2013 0% de possibilidade E agora O top da crise E agora Como é que você sai dela No dia seguinte Ao 0% de possibilidade Eu engravidei do Davizinho Que está aprontando aí nos estúdios Enquanto a gente está aqui no programa Ele está aqui com a gente hoje É preciso sustentar a palavra Com um profeta Vai chover Sobre a terra O profeta sobe o monte com seu moço Fala Vai lá ver se está vindo alguma nuvem Se você vê alguma coisa Ele não via nada Mas ele sustentou a palavra Até a chuva cair Até Então a fé é isso Você sustentar Tinha épocas que a Luciana falava assim Ah, acho que eu quero um cachorrinho É malteis É, eu quero uma malteis branca Deixa filho para lá Está tudo certo Porque os profetas Deus falava comigo Homens de Deus Mulheres de Deus falavam comigo Eu vejo um menino lindo Nos seus braços Parecido com você Não precisa ser parecido comigo Depois estou parecendo com a mãe É mais bonito Eu falava assim Vai acontecer Vai acontecer E às vezes Chegava um momento da crise Que dá uma fraquejada Ela falava assim Ah, vamos arrumar um cachorro Um gato Um gato Eu falei, não Vamos ser missionários Vamos fazer missões lá na Amazônia Eu falei, não Vamos aguardar Deus falou Ele vai cumprir E isso nos deu uma experiência muito grande Hoje, diante das crises Nós lidamos muito melhor Com essa questão da paciência A gente vai Agora, isso significa que sustentar essa palavra é Não abrir mão da visão que Deus nos deu É verdade Nós vamos para o intervalo e voltamos já Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Não abenço Eu vou mais, 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 paz de Deus Não abenço Eu vou mais, 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 vou me